Olha, nós vamos falar de uma história que é uma história de paixão. Esse moço aqui, Eduardo Aníbal, há 41 anos atrás, apaixonado pela natureza, pela vida, pelas coisas, se apaixonou pela apicultura. E de lá pra cá, ele construiu uma história lindíssima, com flora néctar. E eu queria, primeiro, te dizer o seguinte, parabéns pela sua trajetória. É uma história muito bonita e que eu queria que a gente falasse um pouquinho de flora néctar, nesse momento aqui importante. Hoje você é um dos grandes exportadores de mel e que tem, entre outras coisas, alguns produtos interessantes. Obrigado, obrigado, obrigado pela sua oportunidade. É um momento, assim, bastante de êxtase, né, pra nós, tá participando de uma feira importante como essa, expondo o nosso produto. Nós começamos, como você disse, né, há 41 anos atrás. E hoje, estamos colhendo frutos desse nosso trabalho, podendo oferecer para as pessoas produtos de qualidade e levando saúde, né, puramente saúde. São produtos da natureza, né, o mel, por exemplo, mel, própolis, geléia real. E outros suplementos compostos também com esses produtos da abelha. A nossa trajetória foi uma trajetória de muita luta, né, eu comecei como produtor, isso há 41 anos atrás. Até que, em 1997, nós montamos uma unidade Fabril, o qual começamos a trabalhar com o mercado doméstico, nacional, levando os produtos da abelha. Até que, em 2002, começamos a exportação de mel a granel, né, em tambores, para vários países do mundo. E é muito bonito, porque é o seguinte, né, nós estamos conversando agora, tudo que você faz com paixão, dá certo, naturalmente. E a história desse moço, do Eduardo, é uma paixão por um produto maravilhoso, um favor da vida, que é a história das abelhas, a coisa do mel, os produtos que ele coloca à disposição. Você tem até um energético aqui, que você lançou também agora? Sim, sim, o Turbomax é um produto, assim, que nós trabalhamos bastante na formulação dele. É um after drink, né, indicado para momentos intensos, após momentos intensos, né, pessoal com atividade física, e também uma ajudazinha aí para o pessoal na ressaca, né, que ele é um produto rico em sais minerais, glicose, e também a cafeína para dar um up. Olha, os produtos desse moço aqui são inigualáveis. Ele está entre o top 10, entre os mais importantes exportadores de mel que nós temos hoje no país. E eu tenho muito prazer em falar de você. O prazer é todo meu. Tua história de sucesso e te parabenizo por todos os produtos que você tem aqui, os produtos que fortalecem a imunidade, tudo que você tem aqui faz parte da vida. Obrigado, 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 obrigado mesmo. E a gente continua aqui direto da Bradlan. Até já. Obrigado, 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 Obrigado.